Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu amor Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Vem dar a sua mão pra mim Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu amor Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Vem dar a sua mão Me leva ao deserto pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Me leva ao deserto pra falar de amor Pra falar de amor Como Zéias foi embora Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Vem dar a sua mão pra mim Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu amor Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Me dar a sua mão pra mim Tu és tudo o que eu preciso, meu rei Tu és tudo o que eu preciso, meu rei